Salve família rapaziada, mais um vídeo brabo aqui no canal, o vídeo de hoje é o seguinte Você aí que quer montar um PC pra estar jogando GTRP, Valorant, Warzone ou qualquer outro jogo aí, entendeu? Mas você não entende nada de PC, não sabe montar, não sabe quais configurações ele escolher ali Qual processador, qual placa de vídeo pegar, entendeu? Pra jogar tal jogo, pra fazer live e tal E não conhece ninguém que te ajude nisso, velho, pronto, esse vídeo é pra você, beleza? Aí outra, se as minhas configurações aqui, eu vou passar as configurações do meu PC, entendeu? Vou passar as configurações do meu PC, tudo de memória RAM, placa-mãe, placa de vídeo e tal E vou passar, e vou dizer quais jogos, né? Quais jogos essas configurações rodam Se você quiser outro processador, outra placa de vídeo e tal, mas não tem ninguém que você conheça que te ajude nisso Deixa aqui nos comentários aqui que eu posso montar umas configurações top pra você, beleza? Eu posso montar uma configuração top de PC pra rodar qualquer jogo que você queira Você fala, pô, quero jogar, sei lá, Warzone, mas tem um tanto E quais configurações você me indica? Você deixa aqui nos comentários que eu te respondo aqui mesmo, entendeu? Qualquer coisa, acho que não precisa nem gravar vídeo Eu te respondo aqui mesmo pelos comentários, beleza? Então vamos lá, mano Eu não vou levar, eu não vou dizer os periféricos que eu tenho, entendeu? Eu não vou falar mouse, as coisas, eu vou dizer as configurações mesmo do PC Em geral, processador, essas paradas, beleza? Pra não ficar muito grande o vídeo Vamos começar pelo meu processador, rapaziada Meu processador, ele é um i7 da nona Vou mostrar aqui pra vocês aqui, no site onde eu comprei Eu comprei todos os meus produtos pela Kabum, beleza? Tudo pela Kabum E o meu processador é esse aqui, ele é um i7 core da nona geração Nona geração, cachê aqui de 12 MB 3.000 GHz, né? Eu acho que é assim que fala Beleza? Processador top Brabo mesmo, i7 da nona E esse aqui é o meu gabinete Gabinete Ryzen Mod Né? Todo dividido Frente e lateral dividido Gabinete lindo, muito top mesmo E essa é a minha placa-mãe Placa-mãe Gigabyte Aorus B360 Ele suporta processadores até da dona geração, eu acho Alguma coisa assim do tipo E memória, minha memória RAM é essa daqui Memória Corsai 8 GB, né? Tenho dois pentes, dois pentes da 16 GB de RAM E a velocidade dela é essa daqui, de 2.666 Beleza? DDR4, ok? DDR4 E a minha fonte, minha fonte é braba É uma fonte Corsai C V650 volts 80 plus bronze Essa daqui Que eu vou estar mostrando aí na edição pra vocês Muito linda, né? Braba E rapaziada, eu vou falar quais jogos esse meu PC roda Seguinte, eu faço live em duas plataformas Entendeu? Em duas plataformas jogando GTRP Valorant Já fiz live de Warzone Cheguei a fazer live na roxinha de Warzone, mano Uma qualidade top mesmo Sem travar a live em nenhum jogo, entendeu? E esse meu PC é bom pra você que quer jogar GTRP Valorant Warzone Fortnite E se você for streamar Se você quer fazer live e jogar Essas configurações aqui são as melhores Pra você aí E quer streamar E que quer jogar ao mesmo tempo, entendeu? Agora se você só quer jogar ali no off Ali, não quer fazer live e tal Ele Ele é bom Mas tem como você pegar umas configurações assim Mais baixas e com precinho, entendeu? Até mais da hora Beleza? Mas se você quer streamar E quer jogar, né? Quer fazer live jogando e tal Rodar um GTAzinho Valorant, né? Um jogos assim Warzone Que é mais pesadinho um pouquinho Essa configuração aqui Ela é top É ideal pra você, beleza? Não é tão caro assim E dá pra você fazer uma live E dá pra você jogar Com a qualidade top mesmo, beleza? O vídeo Foi esse, tropa Rapidão, né? 16 GB de RAM Então pra você que quer jogar GTA Valorant Ou qualquer outro jogo Memória RAM É o essencial, beleza? É o Mais importante ali É memória RAM, velho Tentei jogar com 8 GB de RAM Meu processador é bom Minha placa de vídeo é boa Mas com 8 GB de RAM, velho Tava travando demais, entendeu? Às vezes dava uma travadinha ali Então Memória RAM No mínimo, no mínimo Estourando 8 GB de RAM, velho Mas o ideal mesmo É 16, beleza? 16 GB de RAM aí Pra você jogar GTRP Jogar Valorant ali Mais tranquilo Mais de boa, beleza? Então investe aí Memória RAM Que é sucesso Fechou? Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Próximo vídeo Eu vou mostrar aqui meu quarto Vou mostrar meu setup Vou mostrar tudo aqui Todos os meus periféricos Teclado, mouse Tudo, tá bom? Beijo pra vocês Beijo pra vocês